Música Para bebê Olha que ele vai descer Bora Música 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 Uff, cansado hein Meu amigo do céu Música 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 E aí meu querido Música Olha aí, ó Temos um bunny bunny Vamos Ah, espera esse carro aí, espera o carro Ah, bora, vai Música 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 Só ver se estava filmando Mas está, então bora Música Música Vamos lá. 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 Nossa, para a direita eu estou horrível. Vai segurar todo mundo mesmo. Vamos lá. 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 vai andar de moto, caralho vai andar de moto, porra anda de moto, caralho